A Visita do Primo Mas que manhã magnífica! E mais uma vez, ninguém está aqui Oh, estou aborrecida Onde é que ele vai, tão sorrateiro? Vai ter com alguém a estação? Quem será? Oh, mas que coisinha fofa! Nós temos de ser os melhores amigos Estou mais bonita do que nunca Diz-me, quando é que tu chegaste? Fizeste uma boa viagem Talvez me deva apresentar, não sei Oh, és mesmo bem educado Pode chamar-me, pode chamar-me Masha Vamos dar uma voltinha Então, o que é que estás a achar? Gostas de aqui estar? E o tempo? Agrada-te? Olha para a esquerda Olha para a direita Desculpa, mas o caminho é um pouco acidentado Bem-vindo à nossa casa Um, dois, dois, dois Um, dois, dois, dois Tchau, tchau. 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 É... Urso, olha! Eu também consigo! Ah! 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 Oeps! Hm. 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 Ah! 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 Estas minhocas são mesmo giras E elas mexem-se Urso, eu pesquei um peixe Tu pescaste um peixe? Quando posso pescar um peixe? E onde posso pescar? Porquê que não consigo pescar? E há peixe para pescar? Como é que eu posso pescar um peixe? Onde é que eu posso pescar um peixe? Que peixe é que eu vou pescar? Como é que posso pescar um peixe? É isto que acontece quando se pesca um peixe Hã? Quando tu tens um milagre da tua mão Reluzente como o sol brilhante Vê como está no dia de verão E a felicidade aparece a cada instante Um peixinho dourado e a sua cauda Pede um desejo para o teu amigo Pede um desejo para o teu amigo Pois os amigos são felicidade Um peixinho dourado e a sua cauda Todos os desejos são felicidade Pede um desejo para o teu amigo Pois os amigos são felicidade Pois os amigos são felicidade Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espera, espera, espera. Ahá, agora apanhei-te. Oh, tu voltaste outra vez. Olha, vê só, o bebê verdinho. Oh, meu pequenino fofinho. Oh, o que é que estou a fazer? A plasticina. Ah, esta massa precisa de ser amassada. Oh, mas eu sei a melhor palavra mágica de todas. Para cá. Limpas. Olha. Ah! Tchau, tchau. Ah Ah Hum 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 Olha, este ventone é mesmo grande Já sei Tcharam Eu faço, é eu Ei urso, onde é que está o meu húmido verde? Ah! Ah! Woohoo! Brincadeiras com lobos Olá urso! Oh uau! Oh isto fica mesmo bem Ups! 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 Hum! Hum! Ah! Ai! 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 Ah! Ah! Bolinho! Ah! Então, espera! Ah! Ah! Ic! Ah! É meu! Ah, isto é mesmo fixe! Bem, meus meninos, é hora do exame geral! Alguma caixa? Vá, abre a boca! Vamos ver! Lábios, sim! Dentes, sim! Língua, ou... E um, e dois, e um, e três, e dois, e três, e um! É só um esgotamento nervoso! Oh, uau! Deixem passar a ambulância! Chamaram o 112? Bem, vamos responder à emergência! Vais provar o teu próprio remédio? 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 Vamos lá, toma o remédio! Hora do remédio! Volte sempre! Agora tu! Assume a injeção e vais ficar bem! Paciente, parem de fugir! Paciente, volta aqui! Urso, trazemos-te o tratamento! Nós vamos tratar de ti! Ei, onde vão? E o vosso remédio? Oh, boa! Os meus pacientes fugiram! E tu devias tratar-te com mel! Chego amanhã no primeiro comboio! A tua prima taxa! Por favor, não te atrases! Chego amanhã no primeiro comboio! Duas e demais! Chega! 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 Vamos lá. Já vou! Já vou! Já vou ter contigo! Olá, prima dacha! Ops! Que bom ver-te! Bem, não faz mal, não faz mal! Vais ficar muito bonita! Estás a ver? Até parecemos gêmeas! Mal podes esperar por te apresentar a toda a gente! Este é o meu bebezinho! Esta é a minha prima dacha! Eu fico muito feliz por conhecer-te! Ah! Já sei quem é que vai ficar feliz em conhecer-te também! Urso! Vem conhecer uma pessoa especial! Urso? Espera aqui! Eu vou só ver se ele anda por aqui e já volto! Urso! Onde estás? Faz-te conta que estás em tua casa! Eu volto já! Você percebe que tem cerca de você! Vem conhecer-te! Eu toro te fantástico! Ah! Sai daqui, monstro! Ah! Afasta-te, monstro, peludo! Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, que medo! Ah! Urso, até que enfim! Anda! Vou mostrar-te uma coisa! Espera aqui só um bocadinho que eu já venho! Ah! Sai daqui, monstro! Não se próximas de mim! Ai, tanto medo! Ai, tanto medo! Urso! Não me viste a mim por aqui perdida? Espera só mais um bocadinho que eu já venho! Ai, tanto medo! Ai, tanto medo! Ai, tanto medo! Ah! Afasta-te, querido da peluda! Sai daqui, monstro! Oh, urso! Estás aqui, ahn? Larga já a minha prima, seu bicho peludo! Urso! Quero apresentar-te a minha prima Dasha! Ah, olha, o urso desmaiou de tanta felicidade! Ai, tanto medo! Vou deixar a minha pique! Ai, tanto medo! Ai, tanto medo! Ah, eu... Ai, tanto medo! Tchau, tchau, tchau! Ah... Encontramos-nos às seis. Encontramos-nos às seis. Encontramos-nos às seis. Encontramos-nos às seis. Bem, eu já não me lembro da última vez que comi um morango. Está bem, eu vou passear. O que se passa? Comigo. Sustenha a respiração durante cinco minutos. Ah! Queres que sustenha a respiração? Ah! 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 Boa! Já passou, não é? Ah! Na verdade, afinal não ajudou. Encher balões. Ah! 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 Não ajudou Beber muita água em pequenos golos em posições desconfortáveis Eu sou muito curiosa e contanto para aprender Preciso de uma sugestão, tenho algo para resolver Porque não para os soluços, não estou a perceber Quanto tempo mais eu vou sofrer Vai, vai, soluço, vai, soluço, vai Não vai parar, coitado de quem estei Quando é que esta solução vai acabar Não pode soluçar, estou sempre a cadejar Não sei mais o que fazer, estou cheia de engolir Por favor, estou implorando Têm-me solução Estes soluços não param, não Vai, vai, soluço, vai, soluço, vai Não vai parar, coitado de quem estei Quando é que esta solução vai acabar Oh boa, estás igual a nós Também tens soluços Inspira agora, urso Já chega Já chega Tchau 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 Oh não, o que é que se passa? Comigo agora? Travessores de crianças Obrigado. Como é que se sente o meu bebê? Cansado depois de nadar? Tens a certeza que não estás constipado, bebê? Não te preocupes, bebê. A mamãe vai pôr-te bom rapidamente. 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 Eu só queria brincar aos médicos. A mamãe vai pôr-te bom rapidamente. A mamãe vai pôr-te bom rapidamente. E o que há? A mamãe vai pôr-te bom rapidamente. A CIDADE NO BRASIL 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 O PEIXE VAI MORDER O ISCO Se queres que o peixe morda, tens de alimentar a criança antes O PEIXE VAI MORDER O ISCO A CIDADE NO BRASIL 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 A pesca terminou Estou com vontade de doce e vou comê-los Bem, eu acho que vou ter de fazer tudo sozinha Sim, o melhor sabor da vida é doce Vai para casa Oh sim Urso, olha só as chupa-chupas que eu fiz Para aduçar a minha vida Eu acho que partiu o dentinho Se eu pudesse comer doces de qualquer maneira Na vida não havia mais chureteira Seria bem docinha como chocolate Se eu vejo a carinha do gelado Escrito alto e vou a correr Quero uma, duas, três bolas para comer Mas dizem que todos os meus dentes vão se estragar E que a dor vai ser difícil de aguentar Só me querem enganar Os meus dentes vão durar Os meus dentes vão durar As chupas e pastigas não podem faltar Mas os dentes vão se queixar Estou cheia de medo e vou chorar Partiu, eu preciso de um dentista Por favor, doutor, seja realista Será que esta dor me vai passar Será que em doces não podem tocar Nem uma família me vou para alegrar Os meus dentes estão a cair Da boca e querem sair Crianças, aprendam a lição Se querem comer docinhos Tragam a pasta e a escova Para esfregarem os dentinhos Crianças, aprendam a lição Se querem comer docinhos Tragam a pasta e a escova Para esfregarem os dentinhos Sim, estou pronta para o pequeno almoço Uma vida docinha não é lá muito fácil Tragam a vida Oh não, moda eu ficar triste Eu já sabia, ele está triste Também putera com esta guitarra velha Bem, é que este instrumento não soa E ele não anda Não é muito bonito Não, desta forma ele não vai longe Mas não faz mal, ele o vai recuperar bem depressa Bem, vamos a isso Tinta de chumbo Mel Ah boa, eu sou... Mesmo genial Urso E assim que se faz Tinta de chumbo Onde? Renar Elテ na chumbo Trim Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Urso, 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 onde estás? Urso, urso, estás aqui? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t A CIDADE NO BRASIL Mas que bom! Agora não há conta de fadas de terror que me assuste!